E o nosso convidado de hoje só é galã porque faz rádio Fala galera do Papo Furado, hoje o dia é sensacional Acabei de participar do programa do Batora, um programa fenômeno aqui em Betim, Rádio Ritz E conto com o João Maciel, esse cara sensacional, um cara bonito, um cara diferente Tem um personagem que a gente vai conhecer, que é o Johnny Elvis E pra entrevistar esse cara eu vou fazer igual ele, porque tá de óculos também, tá achando que ele é metidão Eu também vou fazer aqui, arrumar o tupete, eu vim com o tupete tentando chegar nos pés dele Mas eu não chegarei jamais, Johnny Elvis, e aí meu irmão? Meu querido Wagner Vargas, prazer estar aqui falando com você Pra essa grande audiência que tem o seu canal, muitos inscritos aí Cara, eu tô no Papo Furado Aonde já esteve Mr. Catra e os caramba, eu tô aqui, só não quero, deixa pra lá É isso aí, aqui, é bacana né, você na rádio junto com o Batora, a gente vê que os dois batem bola e tal É difícil ser escada do Batora? Ô cara, muito viu cara, porque o Batora é pesado cara, o Batora é pesado Brincadeiras à parte, o Batora é um cara muito inteligente né, ele é muito rápido né Ele tem essa sacada assim do rádio, porque no rádio você tem que ser muito rápido né cara Então ele tem essa sacada assim, e ser escada do Batora é meio difícil Porque ele é pesado e é um cara muito rápido Aqui, eu vejo que você é o entre aços galã do programa, você faz essa voz assim, como é que é? Faz a voz Cara, Johnny Elvis é um cara né, inclusive tem uma gatinha atrás da câmera ali me olhando Quase que eu perguntei pra ela ali fora, você quer brincar de nuvem comigo? Ela fala, nuvem? Eu fico nu e você vem É, é todo sensuário É, Johnny Elvis é o personagem das mulheres né, aquele cara galanteador, o cara das cantadas, o rei das cantadas Claro, galã do rádio né Ah, galã do rádio, antigo E como que foi o convite, como é que você entrou pra rádio junto com o Batora aqui, como é que foi, como é que você deu essa união? Cara, é o seguinte, só contar uma historinha primeiro, eu sou apaixonado com rádio desde criança né cara Eu me apaixonei com rádio de verdade quando eu escutei a narração do título do Cruzeiro de 97 né, o título da Libertadores Você é cruzeirense, claro Eu sou cruzeirense, claro né É, o Alberto Rodrigues e eu escutei aquela narração e falei, poxa cara, eu quero falar no rádio Porque eu com 7 anos de idade senti emoção e falei, poxa, o rádio é uma coisa muito poética né É, e eu queria isso pra minha vida já desde criança, então já começou essa paixão pelo rádio Eu tive uma pequena oportunidade no rádio até pra falar de esporte na rádio Vida em Contagem Queria até mandar um beijo aí pro Rubens Bastos que me levou Mas foi assim, coisa de uma semana assim, duas vezes que eu fui no programa Já me senti o William Jorge, quase já cheguei, bom dia, vinda Vida! É, quase que eu cheguei fazendo isso Mas foi pequeno e depois, no ano de 2014, eu tive uma outra oportunidade, essa maior no rádio Em uma cidade do interior que eu morei, na cidade de Tiros, né Não, lá não dava Tiros A cidade do Bolsonaro A cidade do Bolsonaro, é, eu tava de tiro! Cidade do Bolsonaro, é, Tiros Lá foi o período em que eu tive o maior tempo no rádio, né E aí depois, lá eu fazia um programa gospel Aí depois eu não... Você evangélico? Sim, sou cristão evangélico Você não bebe? Não, não bebo Faço sexo com a sua esposa ou mulher? Não, não faço sexo Só depois do casamento E semente também não Pra caramba É, mas, cara, coisas da vida, né Coisas da vida Coisas da vida a gente não tem como ficar Mas, pô, cara Porque você chega pra um cara de 29 anos e fala assim Poxa, você já fez sexo com a sua namorada? Cara, claro que já! É, velho, claro que já Não vou ficar nessa coisa fatia de que a gente fala Não, porque eu sou crente Não tem nada a ver, mas você segue o evangelho Sim, claro Eu tenho a minha doutrina cristã Mas ainda não deixei de ser homem E não deixei de ser falho Não deixei de ser... Mas você vai casar com ela? Vou casar com ela, inclusive, ano que vem Então Deus vai te perguntar Flávia Freire, beijo, meu amor Então Deus aqui, ó Ele não é o João de Deus, não Mas já pegou a esposa Tá, caro! Olá! E tal, mas voltando à história do rádio O que que acontece? Eu vim pra Betim Há dois anos atrás, né Você mora em Betim? Atualmente moro em Betim Mas sou nascido na cidade de Contagem Contagem é a minha cidade Então atualmente moro em Betim Eu vim pra Betim a trabalho E aqui fiquei Como já tava tudo aqui Namorada mora aqui Trabalha aqui Aí não tem porquê ficar vindo de Contagem pra cá Então já transferi a minha vida pra cá E aí conheci o Leandro Cruz Que é o diretor aqui da Rádio Hits E ele falou, cara A gente conversando E eu falei pra ele Cara, você é dono de rádio e tal Legal, rádio é minha paixão e tudo Falou, poxa, cara Lá tem um programa de humor E o cara tá fazendo sozinho lá É o programa do Batora Você não conhecia o Batora? Não, eu não conhecia o Batora Não tava perdendo nada Depois eu vinha descobrir Eu não tava perdendo nada Porra, não tava perdendo nada E aí eu fiquei conhecendo ele Através do Leandro O Leandro passou meu contato pra ele Ele me chamou pra sair A gente saiu Foi um hotel, foi maravilhoso Vai beber ou não? Não, você não bebe Foi no beco, foi no pelo Nervoso E aí a gente foi construindo essa relação de rádio E virou uma relação de amizade na vida O Batora é um irmão que eu fiz no rádio E hoje é um irmão que eu tenho na vida Eu falo isso com muito orgulho O Gadoni não Quem é Gadoni? Quem é Gadoni? Na fila do pão O Gadoni é interessante, cara Porque o Gadoni Antes da gente contratar o Gadoni pro programa O Gadoni deu um dos maiores bolos da história do programa do Batora Porque ele marcou com a gente e tal E nisso o Aquino já tinha saído do programa O humorista Marcos Aquino fez parte do nosso programa Que era pior que o Gadoni Pior, conseguia, né cara? Ele conseguia ser pior que o Gadoni Então isso Você vê o nível que o programa já alcançou, né? Pelo amor de Deus Você vê o nível que o programa já alcançou Mas... Ele deu bolo aqui no programa Deu bolo, cara O Gadoni deu um bolaço O Batora fez contato com o Gadoni Até então eu conheci o Vinícius Gadoni só de redes sociais Eu sabia que ele era humorista, né? Sabia que ele era gordo pela folha Claro, já sabia que ele era gordo, né? E tudo E o Batora fez o convite pra ele Marcou, cara Eu fiz arte Fiz uma arte maravilhosa, né? Lá da Boa Ideia Comunicação Que é a empresa que faz as artes aqui pra gente Não, fiz as artes e tal Aquela coisa toda maravilhosa Colocamos no ar Cadê o Gadoni? O cara cancelou o programa Na hora, né? Porque ele tinha um exame de autoescola pra fazer, cara Ah, meu Deus do céu Ele não tirou carteira até hoje Aí, depois disso Eu e o Batora, nós sentamos Falando, cara A gente tem que contratar esse cara Só por causa desse bolo que ele deu na gente E aí tá o Vinícius Gadoni com a gente também Resumindo, não Um amigo também Falando, tirando a zoeira, né? O Gadoni escreve bem É um cara que gosta, né? Que tem essa paciência Porque escrever não é fácil Você escreve também? Você ajuda a fazer os quadros do programa do Batora? Cara, uma coisa ou outra sim A minha função aqui no programa é... Nada, na verdade eu não faço nada aqui no programa Eu tô aqui de figurante, cara Tchau, tchau pra vocês Não, brincadeira A minha função aqui no programa Eu faço mais uma função de produtor do programa, né? De trazer alguns convidados Eu gosto dessa coisa de ter contato com pessoas e tal Agora a gente trouxe aqui O Rafael Martins, o Vibrantinho, né? Segredo, mas o Alberto Rodrigues tá aí Vindo aí pra dar uma entrevista pra gente Eu conheço todos os caras lá da Itatiaia Eu fico só te cortando um pouquinho A gente foi convidado esse ano Pra participar da festa da galera da Itatiaia Que fez a transmissão da Copa do Mundo Então tava o Vibrante Pai Tava lá ainda Tavam os outros narradores todos O Emanuel Carneiro também Eu fui como humorista Depois eu te conto em off Mas você vê que é uma família O que vocês estão vivendo aqui Na Rádio Hits, né? Que proporcionalmente é menor Na Itatiaia, na 90 Nas rádios grandes de Belo Horizonte Exatamente isso, cara A rádio, a arte, né? Faz isso Eu te conheci hoje Mas já te considero um cara bacana Por estar junto do Batora Por estar junto com essa galera aí Mas tirando isso aí A galera te vê Você faz esse personagem aí do Johnny Elvis Tem mais algum outro personagem? Alguma outra coisa? Ou o Johnny Elvis é o carro cheiro? Cara, o Johnny Elvis é o carro chefe Até pela essa coisa do tupete Da voz ser mais grave e tal Essa coisa da cantada de pedreiro Isso nunca vai Eu acho que isso nunca vai morrer, né, cara? Porque obra é uma coisa que nunca vai parar Então sempre vai ter pedreiro E se tem pedreiro, sempre tem cantado Se tem pedreiro, tem mulher passando de baixo E os caras vão mexer E os caras vão jogar aquela cantada Então é o meu carro chefe de personagem Pode ser que ano que venha Venha surgir Alguma coisa Algum outro personagem Mas até então Johnny Elvis é um outro personagem E é muito bom A gente vê A gente vê na live Quando você olha Faça mais isso Olhe para a live Interaja com as pessoas Que a galera gosta, né? Se identifica com você Com o seu jeito Você fala bem também Um cara inteligente Como é que o Silvio Santos fala É bem... Fotografa bem É isso Fotografa muito bem Você imita também Que eu já vi Isso é bacana Mas falando de um todo Assim de rádio Eu perguntei para o Batora Numa outra entrevista Como que ele tinha O feedback das pessoas Que escutam a rádio Falando do programa Você sente isso? Quem escuta Fala alguma coisa com você Como é que é o feedback? Cara, o feedback É o melhor possível Porque as pessoas Vê a gente em outro ambiente Um ambiente de trabalho Eu sou músico também Às vezes o cara me vê tocando E fala Pô, cara Eu te vi no rádio No Facebook Pô, te vi no rádio Em tal lugar Você faz rádio também É sempre com aquele ar De surpresa E com a fala muito positiva Poxa, eu gostei Poxa, o programa é legal E o mais engraçado de tudo É quando você entra numa loja E você está olhando Um óculos Eu entrei em uma certa loja Para olhar um óculos E aí A vendedora da loja Virou e falou assim Você não me é estranho E aí eu olhando o óculos A gente conversando Ela, nossa Mas a sua voz Não me é estranha E tal Não sei o que E aí o gerente da loja Saiu lá de dentro E falou assim Pô, ele é o Johnny Elvis Do programa do Batora Aí eu falei Por que isso, cara? Estou sendo reconhecido Estou na Globo Estou sendo reconhecido Já fiquei mó feliz Porque isso é legal Isso é legal É muito gratificante E daí você tem Aquele sentimento Poxa, eu não estou levantando Sete horas da manhã Seis horas da manhã Todo sábado À toa, cara Sabe? Sacrificando alguma coisa Porque a galera vê a gente lá fora A gente fala Pô, os caras estão fazendo rádio Os caras estão ricos Para caramba Os caras estão andando de BMW Pô, eu venho para cá de Mercedes, cara Entendeu? Tão grande É, divide com 50 pessoas É, cabe 50 pessoas Meu carro é muito grande Mas as pessoas acham isso A gente não ganha nada Para estar aqui Se não são os patrocinadores da rádio Para sustentar o programa no ar A gente nem estaria aqui, cara Então, quando a gente é reconhecido Quando o programa é reconhecido A gente consegue trazer Um convidado grande aqui O cara vem e gosta do programa Isso para a gente não tem preço nenhum Que pague E a gente sabe que a gente está no caminho certo É isso aí, velho E falando nisso Dá seu Instagram aí Suas coisas na Canon lá Fala com a galera Quem quiser te seguir Como é que é o seu Instagram? Pô, câmera 1, câmera 2 Câmera Canon Câmera Canon Vou falar sem óculos aqui Olha só, galera Meu Instagram é João Maciel Underline Aquele tracinho rasteiro lá João Maciel Underline Oficial Em todas as redes sociais Só se colocar lá no Facebook No Instagram João Maciel Underline Oficial Eu vou pedir para colocar aqui embaixo A mulher coloca aí A produtora E isso aí, velho Sega o cara O cara é muito bom O programa que vocês estão fazendo Eu falo Eu falei com o Batora Falo com você É muito bom A resposta que eu vejo Do bate-papo de vocês é Tem liga É rápida Tem tudo que o rádio precisa Desejo a vocês Todo sucesso Cara, obrigado Você ficou mais bonito Que o Johnny Elvis Com esse óculos aí Esse tupete O cara veio de tupete Em homenagem ao Johnny Elvis Foi isso mesmo Foi isso mesmo Esse óculos eu achei na rua Sem brincadeira Está todo arranhado Meus óculos eu quebrei Galera do Papo Furado Segue aí o Johnny Nas redes sociais Escute o programa do Batora É só você ver aqui HitsFM Betim HitsFM Betim Aqui, né Pra quem está em Betim Aqui, pra quem está em Betim A sintonia é 87,9 Pra quem está fora de Betim Você pode acessar aí O www.hitsfmbetim.com.br Ou ir lá no Google Play E baixar o aplicativo Pra ouvir esses gays Já é? Isso aí Valeu Tamo junto, galera Prazerão, cara Abraço Fica com Deus Beijão Valeu Tchau 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 Tchau